Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui galera Pra fazer um negócio diferenciado no canal que eu acho que eu fiz apenas uma vez E onde eu vou assistir o meu primeiro vídeo do canal E o primeiro vídeo que eu mostro o rosto junto com o moço Mike Fala galera, tudo bem? Aqui é o Mike e hoje vamos ver a vergonha do palcão aqui né, porque O primeiro vídeo galera é só vergonha, é vergonha, micão Mano, o moço falou que vai me zoar sem limite galera Você é louco mano E galera, já lá no começo, se você gosta de vídeos assim, faça o seguinte Deixa que ele gostei boladão E se você gosta de assistir vídeos desse jeito, tem o canal assistindo que é do Cellbit e do Phelps Dá uma passadinha lá porque é um canal muito bacana né, moço É isso mesmo E então, eu falei, e aí moço, eu falei, muito igual o Peck sabia? Falou? É mano Você quer substituir o Peck? Não, 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 ele substituiu aquele desgredo Então, vou dar play, demorou? Vou dar play Então vai, eu ia contar um, dois, três, vou dar play junto Ele tá do lado do outro Então vai Tira 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 Que finalização é essa? Mano Acabou, velho, tá ligado? Então, galera, eu vou dar um pequeno... Deixa eu dar... Vou dar um pequeno... Pausa Vou dar um pequeno cortezinho agora E agora a gente vai ver o primeiro vídeo que eu mostro o rosto Então, a gente já volta Galera, então voltamos aqui E moço, tá preparado? Não Não, né? Não, primeira vez, ó Tem até um negócio aqui, ó Um texto aqui, ó Bom, esse é o vídeo de agradecimento, primeiramente Aí queria agradecer a Deus Queria agradecer ao meu amigo Moicano Ô, ele me abandonou, velho E aí, Moicano, hein? Abandonou o Pocão, hein? Pô, chateado, mano Mas então vamos dar play aqui, então vai Vou ser o Moicano agora Pode falar de Moicano, ó Vou até aqui, ó Aí, ó o meu novo Moicano aqui, ó Vai Então, vai Pô, dá uma melhorada agora, hein? Pô, eu era o Spunk mesmo, velho Oh, tá ligado mais um vídeo, pessoal E dessa vez eu tô comendo mais um vídeo Enquanto grava, né? Eu tô comendo mais um figurinho do cachorro, velho Não tô comendo mais um vídeo, não, velho Olha a carinha dele, por isso que ele tá quietinho ali comigo Nossa, olha, você não marca, hein? Porque algumas pessoas têm curiosidade Tá melhor agora, né? E eu gostaria de agradecer muito as pessoas, mas... Olha os managers que eu tinha, ó Nossa, eu boco, tipo, você fica... Então eu vou fazer uma descrição legal Por favor, todo mundo... Passou na mão, na barriguinha do cachorro E assim, e leia a descrição E eu tô com um convidado aqui Como vocês podem ver Não, ele não é um Poodle Eu fico muito bravo com quem achou ele de Poodle Na verdade, a gente já descobriu que ele era um Poodle Ele é o óleo Comenta nesse vídeo aí É um Poodle Comedor de memória RAM Oi, é verdade Ele comou um pente de memória RAM Eu levei... Levou pra debaixo do sofá Eu, nessa época, eu tinha levado um pente de memória do meu computador Pro computador da minha namorada Pra ver se tava com problema o computador dela, tá ligado? Sumiu a memória, velho Ele comiu? Eu fui procurar, ele tava comendo a memória do meu computador Debaixo do sofá, velho Caralho, eu me cachorro com a memória, velho Mano, eu fiquei chateado, velho Então, repetindo, é mais um vídeo de agradecimento Já agradeci, já? Estou muito feliz por contar com a participação de algumas pessoas E com o feedback de todos vocês De 10 inscritos Então, Bifinho, olha, pega Então, muito obrigado, pessoal Espero que vocês gostem Eu tô falando Bifinho, hoje, o cachorro Por favor, apaguei o vídeo e dê um joinha aí Então, um forte abraço Tchau Que foi isso? Meu pão Quase matou o cachorro Ai, ai Mas, galera Isso daqui é pra mostrar pra vocês Que se você tem um sonho Se você tem a vontade De ser um... Pausa aqui, desgrito Aí Se você tem a vontade Se você tem um sonho De ser um youtuber Mano, vai em frente Vai em frente, galera Porque, tipo Os primeiros vídeos podem ser micão Mas aí você pega o jeito Você pega o jeito de gravar Pega o jeito de editar Daí fica tudo Menos micão Mas continua micão Mas continua micão, mano Todo mundo aqui tá em busca do vídeo perfeito Conseguiu até hoje, mano Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de apoiar com o seu gostei Passa lá no canal do moço Porque ele tem o desgredito do pé Que sumiu Sumiu, foi no banheiro Foi no banheiro Dá lá sentadinho fazendo força Se inscreva no canal deles Então é isso Um forte abraço Valeu!